Salve família, salve rapaziada do meu canal, salve primas, mais vídeozão sim bora moleque Passando aqui pra iniciar mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje estou aqui com a minha XJ6 remapeada Hoje vamos fazer um teste, nenhum dos meus amigos andaram na minha XJ6 Eu já andei, claro, vim de casa até aqui com eles Pra poder fazer esse teste, pra ver a reação deles andando na XJ Todos os três já andou na XJ original, no caso, na minha XJ6 Quando ela tava original, só que agora, mano, ela tá com muita força As marchas tá demorando pra cortar, tá com mais final, você vira tudo Você vira até a final dela, aí esse vídeo tá aparecendo aqui na tela Eu quero dizer que eu já percebi que a moto tá diferente Meu irmão veio na garupa, e nisso eu falei, mano, segura e tu vai me dizer se tá forte ou não E se a gente saiu, vai, vai, sentiu a diferença, então eu quero ver Ele dirigindo ela, pilotando, ele vai dar uma acelerada aqui nessa reta, enfim Essa aqui é a minha moto, XJ6, modelo 2019, né, Thais, 2019, 2020 Foi a última que foi lançada, não tem outra, tá ligado? Tipo assim, quando eu digo que não tem outra, não foi lançado outro modelo Mas eu acho que a Amarra não vai fazer isso com a gente, velho Quem é fã da XJ6, eu acho que a Amarra vai lançar outro modelo de XJ6 Com cavalada diferente, enfim Eu espero que lance, mas não lançar, fazer o que, né, mano? Esse aqui foi o último modelo que a Amarra lançou Então, essa é a minha XJ6, eu tô com uma sandália Foi boa! Mas enfim, quem vai testar hoje é o meu amigo Henrique também Opa! Passa, você andou nela quando ela tava original Quero ver sua reação, tipo assim Mano, sejam bem sinceros Se tá forte, não fosse não Fica a acelerada de primeira e segunda Aqui não vai dar pra vocês correrem Pra gente fazer esse vídeo na BR, fica um pouco complicado Então, desliga a primeira, segunda Se der a terceira, não vai conseguir não Primeira e segunda Então é isso, vamos fazer o teste agora Vamos pegar agora as imagens na GoPro dos meninos Quem vai ser o primeiro? Vai tirar zero e ou um? O primeiro que sair com um número único É o primeiro É o primeiro Esse é o segundo Terceiro É o segundo 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 Eu terceiro Pode ir, ele vem da vez dele Quer? Não, não, eu espero Eu espero Eu espero Tamo aí Vai lá, Henrique Cuidado, hein, parceiro Você tá tudo bem, você tá tudo bem Mano, pode conversar aí, tá Você vai falar a sua reação, fixou? Mano do céu Que força, velho Tá muito louco essa moto, mano Tá com muita força, velho Como a gente não tem muito costume com a moto Não deu pra ele testar direito É assim, ó Primeira, solta a embreagem, mano Não segura, você fica segurando um pouquinho Ela vai chorar, a bichinha chora, rapaz Meu Deus Ai, mas é assim mesmo Solta a embreagem é enorme Mano, é soltar e acelerar, tá ligado Vocês estão ligados, 6 anos de moto Agora o meu parceiro Henrique Quando ele chegar a gente para pra ele fazer assim A acelerar até o canto, se ela tá rápido Não, 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 tá bom Tá bom Deixa ele vir, deixa ele vir Ele testou, pra ele ele vai dizer se tá bom ou não Porque ele já andou nela, tá ligado E aí, o que você achou? A gente percebeu que você comeu um pouco de embreagem Já tremei no meu O que foi? Eu consegui alguma coisa ou não? Não, eu fui muito forte Agora é a vez do João fazer o teste Ele vai com o capacete dele Porque ele gosta do capacete dele E o meu não coube na cabeça dele também Vai lá Pode fazer o teste Tem que você sabe flotar Não, não, não Não, o grau O grau já é outra história Você nunca dá grau Então, fica de boa Até essa primeira, tá? Primeira, vai, vai O bagulho levantou um pouco, velho O bagulho levantou um pouco O cara apagou do grau Misericórdia Mano, agora sim Agora é João do grau Como meu irmão falou Agora é João do grau Mano, ele chegou a segunda bagulha Deu uma levantada Lá vem ele Misericórdia Menino, não reduz assim Pelo amor, dá uma dor no coração Mano, a gente percebe A diferença, mano Eu vou ficar mais aqui, ó Porque não tem espaço muito Pra ele correr pro lado de lá Vamos ver se ele consegue passar até aqui Acelerando Vamos lá Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele Eu digo, João Testa a moto Ele vai cortar de giro Ô Eu digo, João Testa a moto Ele vai cortar de giro Não é possível Não é possível Eu fiquei com medo De, tipo, jogar a segunda assim E ela levantar, ó, mano O que tu achou? Mano, também Tu é doida Mano, e tipo Ela tá forte Mas ela não tá forte e bruta Tipo, ó, não Ela desenvolve com força Sei lá Isso, ela vai Vã Ela, tipo Ela estoura Tá estourando Nas finales das marchas Até porque Ela tá cortando muito rápido Ela tá cortando, mano Em 13 mil RPM Assim, ó Mano Ela Quando vai passando mais giro Mais força ela tá tendo, boy Isso Quando eu jogo e segura Chega, dá medo Porque, tipo, antes Eu acharia a primeira Ah, não, não, não Essa aqui eu boto Segura mais devagar Com o meio dela levantada Ele é muito forte Mano, tá muito forte, velho Tá forte Essa é a reação dos meus amigos Foi o Henrique O João Que o João acelerou bastante E o Tyson agora Como o Henrique não tem uma experiência, né, mano Ele aliviou o punho Eu percebi que se aliviou Mas tá forte, não tá? A gente só brinca com o que a gente sabe, né? Vai, mano Toda vez agora Agora o meu irmão vai gravar na GoPro Vou gravar aqui Caraca Meus amigos Essa XJ tá muito diferente, velho Vamos lá Caralho, pô Mano É outra XJ, velho É outra XJ Sem comparação Olha essa fumaça, velho Mano, é outra XJ, velho Meu Deus do céu Mano Sem comparação, rapaziada Mano Sem comparação Mano Como eu falei pra vocês E como o meu irmão falou pra vocês Eu já andei nessa moto original Quando a gente foi comprar a XT Mas, mano Vamos ver Vamos ver Caraca Rapaziada Mano Quando eu tava na garupa Eu percebi, velho Que ela tava diferente Mas agora Sentindo ela Eu tô vendo como é que ela tá realmente Tá ligado? No Meu Deus, mano É muito Extraordinário Que medo, velho Porque a pista acaba ali, tá ligado? É, mano Já acaba ali, ó Dobrou, tipo Desceu, acabou a pista Tá ligado? Mano, tá muito A gente vê ela Mano, que bagulho louco É muito bonito, velho E aí, rapaziada O que é que vocês acham? Só olhando O que é que vocês acham? Eu vou ver a reação do meu irmão No capacete O que foi que ele falou Se ele falou alguma coisa Se ele não falou nada Se ele prestou atenção No que ele tava fazendo Qual a opinião? Eu tenho que reclamar, né? Ei, pô, ei Hã? O carro é muito bruto Parece que a gente tá cortando o vento De uma forma O vento tá vindo A gente tá passando no meio Com tudo, velho E outra Ah, ela tá demorando pra limitar Tá demorando pra limitar Quando eu chego lá embaixo É que ela corta Mas quando eu tô subindo É bem melhor Pra não poder passar a segunda Você é louco, filho Eu vou testar agora Vai, eu vou dar uma acelera Eu já acelerei Eu já É, eu vou acelerar já já De novo Né? Mas Eu vou dar uma volta só aqui Só pra gente finalizar Esse vídeo com estilo Vai, assim Vamos dar uma volta nela Vamos lá Minha vez agora Último teste De hoje Como você disse É pra testar É pra ir E voltar Não é pra cortar Que nem o João E também não é pra empinar Vou tentar, vai Véi Sem comparação, véi Tô dizendo pra vocês Tá louco, amor Não é nem pra acompanhar a câmera Ela sai, mano Ela tem meio que um tiro, tá ligado? Ela dá um tiro Que, mano, é diferente, véi Não tem pista A real é essa Não tem pista Mas é isso Dá pra vocês terem gostado do vídeo Quase cortou aqui Quando ela chega em 13 mil RPM A gente joga a marcha E puxa A moto vem, mano E joga, mano Tá doido, filho A moto tá muito forte Muito forte mesmo Até pra puxar Até pra puxar Não faço muita força Antes eu pegava Tinha que fazer um pouco de força Agora não Vê, ó Primeira Agora a segunda Ó, ó Ah, Lucas Mas você tá fazendo força Mas você tá fazendo força Pra puxar Mano, não tô, véi A moto A moto tá forte, mano Eu já tive Essa é a minha segunda Segunda XJ6 Comenta aqui se vocês perceberam também A diferença Do vídeo anterior Tipo, o vídeo que eu já testei a XJ Com ela Como ela tá agora Fechou? Vocês também podem comentar Porque vocês tem Dá pra ver a diferença Até por vídeo Quando ela corta Enfim Vou ficando por aqui Segue o meu Instagram Onde tá aparecendo na tela ArrobaLucasMotovlog Ponto Oficial E é isso Vou ficando por aqui LucasMotovlog E esse em Pernambuco Tamo junto Falou, valeu Fui Tchau 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 Tchau